E agora sim, as músicas do Eduardo Costa, na qual eu sou apaixonada por ele, pelo porte físico e pelas letras da música, eu estou evitando, evitando mesmo, porque elas me remetem ao meu ex atual, né? Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto durou, mas posso dizer lá no fundo, lá no fundo do meu coração, né? Existe um amor ainda muito grande, tá? Não tem nenhuma possibilidade de voltar, isso aí é fato, mas por isso que eu estou sozinha, por isso que eu ainda estou sozinha, eu não consigo, não consigo, não consigo mesmo, eu não consigo me envolver com outra pessoa, se é praga, não, não é praga. É que eu fui ver que era a mesma coisa quase que trocar seis por meia dúzia, né? Então aí depois não tem mais confiança, o coração fica congelado, existe um escudo, qualquer pessoa que se aproxime ou queira se aproximar, eu não estou nem aí, né? E espero que isso passe, tá demorando pra fazer um ano de separação, tá demorando muito, porque foi em junho do ano passado, então junho agora que vai fazer um ano, sabe? E foi traumático e tem hora que eu penso assim, olha, olha, ele me deixou, não. Na realidade, por mais que eu diga que eu que mandei embora, a nossa relação já tinha acabado, não existia mais complicidade, existia muita mentira da outra parte, traição e outra coisa muito pior, né? Mas eu queria que essa pessoa saísse da minha mente como assim, eu tive três envolvimentos, né? Eu tive o pai do Yuri, tive uma outra pessoa e esse meu ex atual. A pessoa do meio ali assim hoje não significa nada, nada, nenhum sentimento de raiva, nem de nada, nada. Sabe quando é bom assim, quando não sente nada? Porque a pessoa também aprontou com você, também fez sacanagem, né? E aí, beleza, e esse atual que tá difícil. Puta merda, é uma coisa extraordinária, né? Mas é aquela coisa, quando acabou mesmo, eu rezava pra que a pessoa nunca mais voltasse. Porque se voltasse, eu aceitaria de volta. Seria burra, seria qualquer coisa, mas voltaria. Isso é fato. Então, eu sempre rezo pra que não volte, porque eu sei que eu vou fraquejar, sabe? Não é dependência emocional não, é outra coisa, maior.